Eu vi, 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 bem sei, quem ama cuida, sai cedo pra lutar, não tem hora de parar. Eu vi, 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 um senador do Amapá, que faz o sonho realidade, que faz a gente acreditar. Eu vi, 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 um filho do Amapá, vira nosso senador, um trabalhador que dá orgulho, um irmão pra gente que é por amor. Eu vi, 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 é só comparar, olhar quem sempre faz, quem mostrou serviço, quem tem bagagem, quem é capaz. Eu vi, 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 pra fazer muito mais, eu sou Davi. 4, 4, 4, a festa, a gente é o nosso senador. Eu vi, 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 pra fazer muito mais, eu sou Davi. Tchau.